Autoriza o árbitro, saída do Flamengo e correu atrás dela, chegou, escorou de cabeça, Flaco Lopes bateu, ela passa à direita! À direita do gol do Matheus Cunha, 36 segundos, a primeira chegada do Palmeiras, Flaco Lopes numa finalização fraquinha, mandando à direita, Palmeiras que... Recolhe bonito o Arrascaeta, passa em profundidade pro Pedro, já não tá valendo nada. A arbitragem já parou, a descida porque tem jogador do Palmeiras caído, o Rony tá no chão. Rony tá no chão, tá sentindo, tá com a mão no rosto, o Jetson tá ali reclamando com a arbitragem, o Daroco para o jogo, o Flamengo tava tentando chegar no ataque. Do cruzamento, mandou pra marca do pênalti, o Mike desviou, sobrou o Felipe Anderson, defesa do Matheus Cunha! O Felipe afastou, voltou, escorada pro Felipe Anderson, rolou pro Mike, preparou, bateu, pra fora! Por cima do gol do Matheus Cunha, finalização do Mike, é um Palmeiras, aduziu aqui fora, cai o Paulista, pé esquerdo, novo cruzamento, desliga o gol! 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 Anulado! Maíra Moreira, assistente 2, anula o gol do Palmeiras. Está confirmado, gol do Palmeiras! Vitor Reis! Aos 7 minutos, era o Palmeiras insaciável! O Caio Paulista cruza, e o Vitor Reis na pequena... Estava o Gomes na zaga do Verdão, Flaco Lopes bota no chão, entregado agora pra Veiga, 2 em cima dele, girou, perdeu, mas perdeu com falta do Pulgar. Falta do Eric Pulgar pra cima do Veiga, terceira falta do Flamengo no jogo, a gente vai atualizar. Chegou, preparou, cruzamento, rolou pra Felipe Anderson, não domina, e o Leopereira chuta em cima dele pra ganhar o tiro de meta. Felipe Anderson pareceu meio desatento do lance, né, porque ele foi dominar e deixar de fundo, lá vem Mengão, preparou pra entrada da área, Gerson chegou pra bater, caiu, opa! Daronco colado do lance, mandou seguir. Gerson ficou caído na área, o Daronco estava em cima. E o Palmeiras já saiu rapidinho pra resposta, Rafael Veiga abre da ponta direita agora pra Felipe Anderson. Ele domina, vem pra cima do Alan, trabe Flaco, escorou do meio pro Rony, afasta o Leopereira, voltou, Flaco de cabeça, saiu errado. Deu do pé do Felipe Anderson, sobrou pra Flaco, o Lopes tentou por cobertura, mandou por cima. Ele viu o Matheus Cunha um pouquinho adiantado, achou que valia tentar o toque, por cobrinha, deu certo. Alan conduziu pra entrada da área, pode bater, pé direito, bateu, fraquinho nas mãos do Everton. Vai contar, né, Mauro? Primeira finalização. Primeira quase que o recuo intencional, mas já é alguma coisa, o Flamengo trabalhando...